Hey, sejam bem vindos a mais um episódio de Minha Mão Está Queimada e está difícil de segurar esse controle Mas eu vim aqui para ter uma consulta médica, tá que é a mim? Então, se quiser pode curar minha mão também, eu me queimei fazendo comida, então, é Na verdade foi fazendo pão Na verdade foi fazendo misto quente, mas enfim O que importa aqui é que nós vamos sair com a Takami, nós estamos no nível 8 com ela agora O que significa que no próximo nível nós estaremos saindo com ela para valer E... tá legal, antes que vocês comecem a dizer Que o Jack é um garanhão, ou que eu estou fazendo algo muito errado Em minha defesa, a Atlas colocou garotas legais demais para você querer namorar só com uma E é só um jogo pessoal, pelo amor de Deus, me desculpe Aqui estão todas as informações, espécimes e medicamentos Estão todos dentro dessa maleta Minha vez, se precisasse mais alguma coisa Baseado no que eu li, do resumo que você me enviou Os resultados são realmente incríveis Iremos fazer um teste final nos equipamentos e estaremos prontos para tratar da miua Excelente Então eu vou deixar o resto com vocês Então, esse garoto é dos seus estudos, hã? Sim, ele é minha pequena cobaia Você certamente está seguindo um caminho muito perigoso Mas acredito que esteja seguindo o protocolo de segurança Eu acho que pode se dizer que sim Por favor, pensem na nossa oferta que discutimos mais cedo, tá legal? Muito bem, te ligo mais tarde Oferta? Ele é o doutor que está cuidando da miua agora Acontece que ele é só um ano mais velho do que eu na faculdade Eu contei para ele tudo o que eu fiz desde que cheguei muito perto de aperfeiçoar o meu remédio Obrigado Eu tenho que te agradecer de novo Tudo isso é graças a suas ajudas com as consultas médicas É, eu tenho que dizer, Takemi, foi difícil, mas estamos aqui agora Rapaz, que foi Embora tenha sido divertido para mim Pelo passeio que eu fiz pelo laboratório médico E pela discussão que eu tive com ele e com a equipe de desenvolvimento Estou confiante de que será um sucesso E que eles irão completar o desenvolvimento a tempo Mas o resultado final não estará em minhas mãos A não ser que eu aceite a oferta, é claro Que oferta é essa, Takemi? Eu fui recrutada Ele me ofereceu a posição de líder em pesquisas e desenvolvimentos em seu hospital O que significa que eu teria que parar de praticar O que? Eu começo mês que vem Infelizmente a clínica de medicamentos internos da Takemi estará fechada É, eu não acredito, cara Mas, Takemi, e quanto aos seus pacientes, cara? E quantos vaninhos que não podem sair de Young and Giant? Eu os farei ser transferidos para o hospital E darei prioridade a eles lá Você parece nervoso Está mesmo preocupado com tudo isso? É claro que eu estou, Takemi Eu só estou brincando Como assim? A parte sobre ser recrutada era verdade, mas Eu não pretendo parar de praticar Eu meio que gosto disso Mas irei continuar trabalhando para desenvolver novos remédios lá Quando o remédio estiver perfeito Poderia vir na miua de novo E receber o meu prêmio O seu sorriso Ah, eu preciso te dar um prêmio também Opa! Ah, droga Eu tenho que pensar em alguma coisa para dar a minha pequena cobaia Por ter aguentado ficar comigo por tanto tempo Você sabe exatamente o que eu quero, né Takemi? Falta um pouquinho para esse Confidence terminar E agora sim Nível 9 No No Confidence Death com Taitakemi Desculpa por isso Bom Isso não vai mudar nada, na verdade Mas nós agora estamos entrando em um relacionamento sério com ela Ainda não Você ficou bem preocupado quando pensou que eu estava fechando o meu escritório Eu sei que você me disse sobre as suas provas de admissão, mas Qual é? É sério Eu acho que já está na hora de você ser honesto comigo Está tudo bem Pode me contar Hey Por que você continuou me vendo? Eu deveria tomar cuidado com as minhas palavras Eu já estou me relacionando muito sério com outra garota Por que não me conta a verdade sobre o motivo de você querer continuar me vendo? Takemi Eu Eu não tenho resposta melhor do que essa Eu Queria continuar vendo você É sério agora Por que você queria me ver? Eu me diga, cara Por que você estava apaixonada Coisa do tipo Takemi Eu estava Eu estava Eu estou apaixonado por você Sim, sim Claro Muito obrigada What the fuck? Agora Vamos para casa antes que fique escuro Ou Talvez eu possa te dar uma examinação especial Se você quiser Takemi Eu Eu não estou brincando aqui Isso não foi uma piada Espera Você Está falando sério? Sim, Takemi Eu estou Muito bem, então Muito bem, então Eu acho que devo a você uma resposta séria também Eu Aham Na verdade Eu mudei de ideia O quê? Digo Você é um estudante, sabe? Você é minha pequena cobaia Das examinações E Você é um garoto Que mentiu para mim Sobre provas de admissão Para poder pegar remédios Não licenciados Se apaixonar por alguém assim É É apenas Inimaginável Eu Não tenho certeza De como Continuar isso Com o menor de idade Enfim Vamos falar sobre isso Mais tarde Ok Legal Por favor, Takemi Não me chute, tá? Eu imploro Mas enfim Agora não tem mais volta Jack Ai meu Deus do céu Cara O que que eu tô fazendo da minha vida? Não dá, cara Até Takemi Ela foi nosso primeiro amor nesse jogo Não tem Por que Eu Ahm Ok Hoje tem programa na TV Valeu por me lembrar Mono Enfim Não tinha como Eu não sair com a Takemi hoje Ou em qualquer outra hora do Ai meu Deus do céu É a Shihaya Eu sou fraco Então O presidente tem me forçado Mais do que nunca A vender aquelas pedras falsas Eu Tenho tentado usar isso Como oportunidade Para investigar Os seminários da ADP Para que eu possa Expor eles Isso é um pouco Perigoso Shihaya Ahm Mas quanto mais Eu investigava Mais assustador Ficava Exatamente Você Tá muito Nas mãos do Fukura Eu não posso deixar você fazer isso Ahm Tá legal Já tô sentindo o que vai acontecer Aqui nesse Confidence E aí O que que você descobriu? A ADP Aparentemente Não se beneficia Ou não lucra Muito Das Robestones Não passa de uma fachada A maior parte dos seus Ganhos Na verdade São dos seminários Ahm Pera Talvez Lá eles dão Aos apoiadores deles Uma espécie de droga Que altera a mente Ah meu Deus É o que eu tô pensando Depois disso Eles os encorajam A doar Todas as suas economias De vida Para ajudar A ADP É exatamente isso As pessoas Têm até desaparecido Depois dos seminários Famílias têm sido destruídas Por causa dessa loucura É exatamente O que eu tava pensando Aqueles caras Têm o poder De mexer com A mente das pessoas E eu Fiz parte De tudo isso Não Chihaya Quer dizer De um certo modo Sim Mas Não Por vender Essas fraudulentas pedras Eu estava diretamente ligada Em ajudar eles Com essas ações terríveis Eu sei que isso Não vai pagar Por tudo que eu fiz No passado Mas Eu quero ajudar As pessoas A poderem se recuperar Mentalmente Quase ninguém Na ADP Fala comigo E Nenhum deles Vai me ouvir Eles não precisam Te ouvir Se eu fizer Eles me ouvirem O que eu deveria fazer Turner Meu Deus Chihaya Eu sei o que fazer Tem que ter algum jeito Para que eu possa lidar Com o presidente Certo Não tem como Eu só vou ter que admitir Tudo isso que tá acontecendo Mesmo que eu seja Jogada pra baixo também Não Não Chihaya Eu não vou deixar isso acontecer Tá legal Eu vou pular O diálogo Essa é A única maneira E vocês vão ver Exatamente O que eu estou pensando Parece que a Chihaya Não está Muito bem Não está ciente De como prosseguir Ela vai precisar De ajuda Para poder Eu tenho que lidar Com o presidente Antes que isso tudo aconteça Tá legal Essa é a única Que pode pará-lo Não é Não Chihaya Exatamente Me dá o nome dele Era exatamente Isso que eu queria ouvir Eu só precisava ler isso Ah O presidente É Yuchi Fukurai Yuchi Fukurai Ok pessoal Nós temos um novo alvo No Mementos Por que você pergunta Eu quero parecer legal E dizer para ela Que eu não posso contar A ela Eu deveria dizer Que ela não deveria se preocupar Mas não Eu quero parecer legal Então eu não posso te contar Chihaya Tado Olha a cara De tristeza dela Tinto muito De raia Mas que estranho Parece que as cartas Mudaram de alguma maneira Elas nem saíram do lugar Cara Não começa O meu futuro Está alinhado Com esse tal de trickster O que isso significa? Oh Vocês se lembram Quando o Igor Nos chamou de trickster No início do jogo Mesmo assim O meu destino Não para ser mudado Estou destinado A ser um monstro Para sempre Eu preciso dar um jeito No presidente Pela Chihaya E aí está Finalmente A nossa nova missão No Mementos Eu tenho que pensar Em mais coisas Por um tempo Então Vamos terminar Por hoje Muito bem Chihaya Eu vou te dar Esse tempo Que você quer mais Não se esqueça de mim Estamos quase No nível 9 Muito bem Até mais Sozinho Eu não acredito Que estou fazendo isso Com todas as garotas Me desculpem Mas Pelo amor de Deus É Chihaya Takei Rifumi Yamakotsu Amor de Deus Vinte dias sobrando Nós não temos muito tempo pra relaxar, sabia? Mas é claro que temos, mono Quem é que tá falando comigo? Ok, é só o Yusuke Comezando É claro que temos, mono Nós temos vinte dias Mas agora eu tenho que fazer um corte Ok Agora que eu fiz esse corte Eu quero mostrar pra vocês, na verdade O que eu queria mostrar pra vocês já há um tempo Eu tô um pouco esquecido Porque na verdade já faz uns dias desde esse corte Mas Eu sempre quis mostrar pra vocês isso São os nossos confidantes Todos eles no nível que estão atualmente E Eu quero dizer pra vocês os interesses que eu tenho de maximizá-los Temos aqui o do UI Esse daqui é o da Taken Da Kawakama já tá maximizado Rifle Mitsuango Quem é Staur aqui mesmo? Ah, é o Oya É o Shinya, quer dizer Bom Tem o Yuki Mishima e a É A sair como maximizados O que eu quero maximizar aqui Além do Full E do Madishan Que é o do Morgana e o do Igor Que são automáticos Eu quero maximizar O da Makoto O Confidantes Do Ryuji Com certeza que tá no nível 9 Do Aketi também é automático Então Da Shihai no nível 7 Da Taken no nível 9 E da Hifumi Sogo Que também tá no nível 9 Esses são os Confidantes Que eu quero maximizar Ainda nesse playthrough Você vai maximizar os outros Tails? Eu irei maximizar os outros Eu irei fazer tudo Que eu puder fazer Em Persona 5 No New Game Plus Eu vou fazer A maior parte em stream Mas o que Eu achar Que é necessário Mostrar em vídeo Como fusões do Satanael Ou batalhas secretas Boss fights secretas Eu vou estar mostrando Em vídeo Aqui pra vocês Então não se preocupem Mas eu recomendo Que vocês assistam As minhas streams Enfim Eu estou aqui no templo agora Porque eu não tenho muito O que fazer agora de manhã Já que nenhum dos nossos Confidantes de interesse Que eu já mostrei pra vocês Está disponível para nós Agora de manhã Então eu vou apenas Rezar por um deles Para poder Por favor Me notar E me dar atenção De tarde Eu vou fazer isso Pelo do Sojuro Porque É um Confidante Que eu tenho muito interesse Por mais que Eu acredite muito Que não vai dar tempo De a gente completar O Confidante dele Porque eu tenho que Focar nos outros E eu tenho o Palace Do Shido Pra me preocupar também Eu adoraria Passar um tempinho Com o Sojuro Eu acho ele Um personagem Ultra interessante Então Não tem problema Eu perdi um tempinho Com ele Já que eu não tenho Mais nada De importante Pra fazer Bom Vamos voltar agora E ele provavelmente Vai se oferecer Para nos dar alguma aula Sojuro Você não está cansado Se você tiver algum tempo Hoje E quiser Ahá Ok Nós podemos passar Um tempo com ele E chegou mais algum item Interessante Que item é esse Eu já nem me lembro Ah ok Era mais um dos itens Que eu simplesmente Quis gastar dinheiro Pra comprar Bom Estamos no nível 9 Oh meu Deus do céu Calma Eu tenho que primeiro ver O item Eu tenho que me controlar Eu estou muito ansioso Para ir logo lá Mas Yusuke Só para Ver Ele tem um Eu posso colocar um colar melhor nele Mas Deixa eu ver Esse daqui É qual Hot Water Pot Resistência a Freeze Não pera Eu não preciso disso WTF Vou colocar Outra coisa Porque ele já tem resistência a Freeze Ele tem um fucking personagem de gelo Eu vou colocar Esse daqui Que dá Mágica 3 Para ele Acho que é o melhor possível Bom Eu não estou muito interessado nisso agora O que eu estou interessado mesmo É em decidir Se eu vou sair com A Hifumi Ou Se eu deveria falar com o Soju A Hifumi está no nível 9 Cara É muito mais importante Se sairmos com ela agora Então Eu vou optar por ela Ela Quer jogar Shogi hoje Ah Se eu assistir algum tempo Estaria esperando no lugar de sempre Ok Ah Eu vou ver se Eu vou upar com você hoje Se não Eu vou Ver o Soju E tudo mais Enfim É Um Um meio de conhecido Blá 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 Eu sou a Hifumi Bom Eu Eu vou Eu provavelmente não vou upar o covo da escola agora É Mesmo que esteja de homens saindo Tudo que eu faço é ensinar Shogi a você Eu gostaria de ir para algum lugar Mas eu não conheço nenhum bom lugar Enfim Vamos jogar uma partida Ah Não Não Obrigado Obrigado Hifumi Shhh Meu covo da escola não vai aumentar agora É como eu esperado na verdade Geralmente é assim É legal Eu tenho que pensar agora Ah Que decisão difícil Calma Eu vou recusar Eu vou ver Ai meu Deus do céu Não Não tem como eu recusar Me desculpa A Hifumi eu não consigo recusar nada para você Mesmo que a gente não vai upar agora Ai meu Deus do céu Eu tenho que recusar Não tem como É mais eficiente eu sair com o Soju Eu terá aulas com o Soju Mas Não vai dar Esquece Eu vou logo Sai com a Hifumi Eu não me aguento com ela Ela é incrível E a gente vai para A gente vai para uma montanha Uma roda gigante Ai que não acredito Ok isso Vai ser muito romântico Hifumi Vamos lá Ei Ai meu Deus Quando eu olho para a cidade aqui de cima Parece como um mundo completamente diferente Mude o jeito como você vê as coisas E o jogo irá mudar também O mundo é como um grande tabuleiro de xadrez As peças que vivem nele podem mudar completamente Dependendo das emoções do jogador Cara Eu estou muito mais interessado em saber o que acontece Quando a roda gigante subir toda Eu Tenho Estado um pouco frustrada com Os adultos tentando me atrapalhar Ultimamente Cara Desculpa Eu nem sei se eu dublei isso certo Mas Olha só para isso O troço está subindo muito devagar Eu quero muito ver o que acontece Subir tudo Mas Depois que eu conheci você E começamos a jogar choc juntos O meu coração Começou a mudar Ai que fofo Hifumi Parecido com a sua roda gigante Você mostrou uma visão totalmente diferente E mudou o meu mundo Bom Você pode sempre contar comigo Hifumi Muito obrigada Bem É isso que eu farei E uma pessoa experiente Pode dar um jeito em qualquer situação É isso que você é Cara Eu estou muito intrigado Eu quero muito saber o que acontece Quando a roda gigante sobe toda Eu quero ver o fundo lá Então Eu vou esperar isso acontecer Nada Não muda nada Acabei de confirmar isso Enfim Lá no fundo Todo cenário parece vibrante e colorido Eu acabei de mudar isso Hifumi Me desculpa Mas o seu cenário Vibrante e colorido Viraram nuvens Eu amo você Do fundo do meu coração Uou Ok Isso foi sério Eu Estou começando a me sentir um pouco mal Por estar saindo com a Makoto Com a Kawakami E com a Takami Mas É com a Shihaya Mas É só um jogo É um simulador de vida real Mas é só um jogo Tem-se sentido bem, Jack Ah, ahm Sim Eu tô ótimo Caro Por que você veio me perguntar isso? Estou feliz em ouvir isso Eu só tô com inveja Que você tá podendo matar a aula Cala a boca, Rild Enfim Só tá passando porcaria na TV Irritante como sempre Não passa um dia Sem que os noticiários falem do Shida Ou mesmo com a Kat Toda essa porcaria de detetive genial Já está me dando uns nervos Isso só me deixa muito enjoada De como eles estão sendo tratados como heróis Honestamente As pessoas que acreditam nisso São tão ruins quanto eles Nem fala Todo mundo só sabe falar Sobre o dia das eleições E que como se fosse um grande festival Sim A temporada política não passa de uma festa para eles Mas dependendo de como eles vão lidar com ela Pode ser uma boa oportunidade para nós Oh Ok, então ela já tá bolando um plano Maravilha, Makoço Nós vamos tirar vantagem de toda a comoção E distúrbio no público E executar a nossa missão Será uma grande distração Considerando toda a tensão Considerando toda a tensão que eles estão recebendo Uma aparição dos fetotips Será algo grande Vamos mostrar para eles Que os fetotips ainda estão fortes Como sempre É, você vai decidir Quando vai nos chamar, ok? Ah, tá legal Mas antes, deixa eu ver Se tem algum corpo Eu acho que interessa Holy shit Quatro mensagens Holy shit Uma da Makoto Ok Eu vou direto para você, Makoto Ele fumitou? Eu não sei do que vocês estão falando Cara, para mim Makoto é a minha única namorada É a única garota que eu tenho olhos Aqui em Profissional 5 Bom Eu vou sair com a Makoto agora Eu provavelmente não irei para o nosso Confidência ainda Porque Geralmente é assim Eu não estou com pontos associados o suficiente Mas Vamos sair com ela Ah, Jack Você tem planos para hoje? Vamos sair Ah, sério? Uma hora como essa Deve ser parte do seu grande plano Ahm Ela quer que eu ajude ela A expandir seus horizontes É Eu não vou conseguir aumentar Minha conta de escola agora Mas eu vou ganhar pontos sociais Então vamos sair com ela O que faremos hoje? Ahm Uh Ok Ahm Podemos chamar ela para o nosso quarto? Ou fazer ela expandir os horizontes? Eu creio que ela ir para o nosso quarto Ela vai para o nosso quarto Ahm O seu quarto É É o que todo mundo quer ver, Makoto Eu poderia expandir seus horizontes Mas Aqui também você vai expandir Você sempre mantém esse quarto muito limpo Eu sempre imaginei o quarto de um garoto Muito pior Mas Eu tenho reconsiderado isso agora Ah, qual é, Makoto? A gente está no sótão Onde é que tem Algo limpo aqui nesse lugar Não está tão arrumado assim também Ahm Deixa para lá Não tem como Estou muito nervoso Você não está nervoso É um pouco frustrante O quão normal você está agindo Ahm Meu coração está batendo muito forte no meu peito Sabia? Ah, ok O Jack realmente não tem emoção nenhuma Ele parece o Makoto Mas Eu também estou nervoso, Makoto Eu não acredito Você não parece nervoso Ahm Ahm Enfim Ahm Não mora como essas A pessoa mais velha aqui tem uma liderança, certo? Eu ainda não sei o que significa ser um casal Mas Eu não sei o que dizer para te fazer feliz Mas Apenas estar aqui do seu lado já é o suficiente para mim Cara, isso está sendo incrível Como eu amo a Makoto Eu posso estar namorando Sai Vamos ficar aqui um pouco mais Claro, Makoto Eu passei um tempo com a Makoto Está ficando tarde Eu deveria levar ela para a estação de trem Não É nessa hora que você fala para ela dormir aí, Jack What the fuck Ah, meu Deus Como é dizendo? Eu posso estar saindo com quatro garotas Mas A Makoto de longe é minha preferida Bom Acho que agora eu posso Talvez Fazer o nosso Confidence Não tem ninguém aqui Então Tem ninguém no mapa também Eu vou reconsiderar sempre outra pessoa Antes do Soju Porque O Soju Ele sempre Ele não vai Não vai dar para terminar o Confidence dele Então Como não tem ninguém Vamos sair com ele Vamos falar com ele Ter um pouquinho de Aula de café talvez Vamos ajudá-lo na verdade aqui Então Eu acho que no nível quatro Eu libero uma maneira de aumentar a nossa SP Eu não tenho certeza Mas Calma Ele está no nível três Ele é o Hiro Eu vou ter que pegar Um Persona Dessa arcana Para poder garantir Então Soju Ah, fuck Eu não queria ter feito isso Soju Me dê só um minuto Eu vou pegar um Persona ali Já já Ok Soju Eu estou de volta com o seu Persona Agora Se você não se importa Deixa eu te dar uma ajudinha Cara Eu quero fazer alguma coisa Como eu ia dizendo Eu acho que eu consigo Alguma coisa de SP Para poder ajudar o grupo Eu acho que é o Curry Tem quase certeza que no nível quatro É o Curry Ok Hoje eu irei te ensinar A fazer uma xícara de café Desde o início Apenas ouça o que eu tenho a te dizer Essas sementes são colombianas Assadas ruralmente Ai Não deixe a água ferver demais Ai Isso parece difícil Você vai ficar bem Estarei aqui o tempo todo Soju Eu não sei fazer Um ovo frito Nada mal Mas eu acho que qualquer um Conseguiria fazer um café como esse Muito obrigado Por aumentar minha autoestima Fazer a mistura Isso sim É uma história diferente Misturar as sementes Aleatoriamente Não vai levar você A lugar algum É por isso que a acidez E o sabor Dependem muito Da quantidade de sementes Bem profundo É Eu não entendi nada Mas é Eu tô interessado Sakura Me conta mais aí Eu quero Virar o expert do café Ah Alguém parece estar animado Se realmente estiver interessado Sente-se livre Para experimentar As combinações Que quiser Ah mas Tire as mãos Das sementes Caras Entendeu Ah Legal Agora vem um curry Tem uma coisa especial Em seu sabor Eu sei A verdade é que Um gênio cientista Na verdade Me veio com uma fórmula Super especial De apigmentação Para complementar O meu café Cara Curry é muito bom Eu comi uma vez Na minha vida em São Paulo E minha nossa Alguma coisa com a quantidade Ou sabor Não tem uma fórmula Para sabor Mas é muito bom Eu imagino De qualquer maneira Nosso compromisso aqui Não é muito com a comida Nossa coisa mesmo É com os clientes Essa é uma loja pequena Afinal Só de fazer eles É a única coisa Que me mantém de pé Você Eu já não disse Que eu não tenho Nenhum dinheiro Olha para esse lugar Está vendo algum cliente Por aqui Ah Não tem que esconder Sakura Você deve ter salvado Bastante dinheiro Quando trabalhava No governo Você também Não está tomando conta Desse empregado aí Só por caridades Bom cara Eu ainda não sou Empregado fixo Mas eu queria que você Me mostrasse Mesmo simpatia Que você mostra aos outros Se você não pretende Comprar nada aqui Eu posso pedir Para que você saia Eu estou esperando Uma ligação importante Então eu não tenho Tempo para falar com você Eu não ligo De você atender A ligação na minha frente Eu posso falar Com esse amiguinho aqui Enquanto isso Ah Eu tenho um nome cara Então Devemos conversar Até a sua ligação chegar Ou talvez seja Inconveniente para você Bem Os seus braços são puros O que eu deveria fazer? Uh Eu posso ligar Para o celular dele Vamos nessa Que opção perfeita Ha ha Oh É do serviço sociais Eu estava esperando Para essa ligação Eles Têm ligado Bastante recentemente Para saber Se esse carinha aqui Não está É apuros Quer que eu apresente Eles a você? Ah É Eu Esqueci que eu tinha Uma coisa para fazer Volta mais tarde Ha 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 Toma seu trouxa Ele não tem nada De melhor para fazer Eu acho que eu tenho Que te explicar Isso daqui Eu posso tentar vir aqui Enquanto eu não estiver Por perto Aquele cara É um velho conhecido Meu que Está com pouca grana Agora Ele parece bem amigável Não é? Não caia na dele É tudo uma atuação É tudo bem Eu tenho experiência Com gente falsa Sou a Juro Mas eu tenho que dizer Eu estou surpreso Que você foi sagrado Bastante para fazer isso Você salvou a minha pele Obrigado Não tem de que isso hoje Será que eu estava certo? Será que é o Curry Agora nível 4? É É o Curry Ok Então Como eu dizia Podemos aumentar um pouco O DCP agora Dos nossos aliados Não é lá Um grande buff Mas Ei É Curry É muito bom É muito gostoso mesmo Ai Eu quero muito Eu quero voltar para São Paulo Só para experimentar aquele Curry Ainda assim Por que você se mete No problema dos outros? É muito mais fácil Ignorá-los Mas eu acho que Esse é apenas o tipo De pessoa que você é É Sou juro Eu sou o protagonista De anime E eu sempre vou me meter What? Já está na hora Ah Foi só o relógio Do LeBlanc Eu denunciaria ele A polícia Se ele não tivesse ligações Com ela Com ela? Oh Deixo para lá Enfim Isso é tudo por hoje Vai estudar Ou fazer alguma coisa Depois que fechar a loja Ok Isso agora ficou muito intrigante Quem é ela? Sou juro E por que eu ganhei kindness Pra caramba aqui? Porque você me mandou estudar Eu sou um fã Que invento um tifo Cara Eu vou salvar o mundo E mais um Por que que ninguém Me leva a sério? Essa não Mais um dia sem aula Puxa vida Mais um dia sem aula Da show Da minha professora preferida Ah não Cara Nós temos que fazer ele Mostrar suas cores De verdade É Eu vou assumir Que você está falando Do Shiro É Mas enfim É isso pessoal O episódio vai terminar Um pouco Sem cliffhanger Dessa vez Espero que vocês Estejam felizes Por isso Mas No próximo episódio Coisas muito interessantes Podem acontecer Então Muito obrigado Pelo apoio Que vocês tem dado a sério Se vocês gostaram Claro Me apoiem com o like Eu vejo vocês No próximo episódio Por só Seu